Vamos, Wacom! Chuga! Essa é a sobrita! Vamos, Wacom! Vamos, Wacom! Vamos, Wacom! Ai, nossa puta tua patota! Olha, Wacom! Vamos, Wacom! Eu vou fazer a minha vida, eu só me amo. Eu vou fazer a minha vida. Isso tudo! Eu vou fazer a minha vida. Eu vou fazer a minha vida. A CIDADE NO BRIDI A CIDADE NO BRID O que é isso? O que é isso?